Fala galera, a frase de hoje é muito, muito legal É uma frase à la bibope, entendeu? Então, presta atenção, eu vou passar rápido e depois lento Vai ser muito legal, olha lá E agora eu vou passar lento, olha que legal, olha Oh, meu Deus Oh, meu Deus Ah, é muito legal, olha lá Ah, essa frase você vai poder usar muito em, oh, é estilo, oh, é lu, vai ser muito massa Em cima do... Certo? Então, pode usar isso em outros tons também Beleza, pessoal? Muito massa essa frase Vamos praticar pra nós arrasar Arrasar, beleza? Tamo junto, é nóis! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!